bem olá pessoal me ensinar vocês como que joga de defender você presta atenção tudo certinho porque você não jogar ranking você pode errar ó vamos falar que certo defender defensor tá acho que vou jogar de snorlax que quer dizer isso nossa vou com skin ou sem skin sei lá depois eu queria ir sem skin mano só pra mostrar pra você vou pro skin de novo ou deixa skin mesmo deixa skin mano bem cara fala pra você a função sua qual que é a tua função você é o cara que tem mais defesa você é o que mais vai ficar vivo no jogo e o que mais vai apanhar no jogo tá você é o defensor ou seja você vai ter que sempre tomar pancada tanto você tanto um rounder que são os da luta você tem que sempre tomar pancada tá bem aqui ó o que você vai fazer sua função conseguir apanhar o tanto que for tá a maioria dos defender também tem muito dano tá isso é bom tá e usar o ralder também e tem uns que é meio assassino no caso do crustal lá que eles eles tinha que quebrar o cara de dano tá aqueles lá dá pra você jogar sozinho tá aqueles lá porque é meio assassino e agora que eu vou explicar sua função sua função é o que primeiramente se manter defensivo que quer dizer isso você vai ter que se manter defensivo tá quer dizer que você vai ter que se defender dos os caras e tentar e vamos dizer assim a resumir você parece com o tanque do loll só que a diferença sua é que você tem que como que eu posso dizer que você vai ter dando no começo a maioria dos tanque tá está aqui não dos defender tá bem vamos falar que no caso do snorlax ele é um urso então ele vai dar muito dano com ataque básico tá tem tem defender que é pouco que ganha habilidade de cura todos defender ele se cura tá já os arounders não se curam muito porque que os defender se cura porque eles tem que se manter vivo pra e manter no foco de defender que que faz defender defende as cápsulas tá e defende a si mesmo tá não só ele não é só ele que defende cápsulas todo mundo defende tá todo mundo tá todo mundo tem que defender as cápsulas mas só que você vai defender a si mesmo e defender a coisa tá mas por que porque os seus ataques velho você se cura entendeu então você faz mais as coisas para você porém você vai você sempre vai ter que apanhar na frente dos seus aliados você e o arounders é os de briga tá o que tem que fazer com isso usar o áudio defender e sempre apanha na frente entendeu né e você faz bom também todo mundo tem que fazer conta é só que o ponto fraco do defender é que ele não tem alcance é muito difícil de ter habilidade que tem alcance você pode notar isso né sem defender é difícil de fazer o dreadnought tá mano que aquela tartaruga é muito difícil fazer sem ter defender ó você se cura muito fácil tá vendo já atacante ele não se cura mas também eu posso morrer para ele entendeu agora né já vai e no caso dos norax ele tem uma parede que dá para fazer aqui o zona que ele faz uma parede que serve para atrapalhar os caras quer dizer com isso os norax como ele é defender ele vai fazer uma coisa para se defender dos caras tá vendo ó ele é meio isso dá para fazer de suporte velho os cara já fizeram eu não sei se dá certo por causa da da negócio dele mas só que ele é defender tá olha o dano que essa porcaria dá velho pelo amor de um ataque básico então né todo mundo até acho que eu estou apanhar ó e atrapalhar esses cara aqui eles atrapalham tá acontece aqui os tanques eles servem os tanques não defesa eles servem também para atrapalhar os adversários tá do mesmo jeito que os allrounders serve para distrair esse aqui serve para atrapalhar tá os os allround os allrounders que são os atletas eles eles distraem e esses daqui atrapalham tá é assim que funciona tá porque porque é assim tá você não vai muito difícil muito difícil de atleta com exceção do charizard e com exceção do charizard do lugar e do e do e como é o nome dele do do crusto e é muito difícil é muito difícil de ter esse allrounder e atleta ao lado e defesa exclusivo ó você atrapalha o cara tá vendo fazendo fácil com com defender do lado o mensagem tá fazendo bem tá aqui você vai fazer ponto também porque se seu cara que tem que fazer alguma coisa todo mundo tem que fazer com o o senhor lá que ele tá muito dando aqui então da minha forma mais rápido tá vendo o louco como ele é meio suporte louco que difícil ver se louco que ele é meio suporte por que que ele é meio suporte muito ele dá muito cc muito outro de grupo o joys no lar que é mais dano e mais cura apesar do loubro também curar o loubro dá muito mais cc do que cura as habilidades dele e você atrapalha os caras com a lá o cara roubou rota que eu vou fazer para não posso deixar o cara chegar aqui eu vou atrapalhar ele só fica atrapalhando eu não tomei o dano do granite nem da ultimate porque eu sou defender defender não vai morrer fácil para tá aqui tá o defender o que menos consegue morrer o que menos é morrer para os ataques dos inimigos vai ser defender tá porque já disse eles apanham tanto que os eles têm muita vida e os caras não pegam e eles falam ó olha eles atrapalham os inimigos atentos que atrapalham aqui no esmoral tá vendo atrapalha é aquele ali era aquele ali mesmo sabe que aquele ali ó vai tirando dali ó é aquele ali mesmo ele sempre ele sempre ficou mais vida deixa ele quieto aqui porque o granite deve ter esse aqui ele sabe que era ele e vai fazendo um ponto que esquece ele tá fazendo o ponto só com você ficará defensiva ou seja se defender para defender os seus as suas coisas tá esquece a selva você não tem como você defender a selva não bicho do banco não tem como os bichinhos aqui você não tem como se defender você vai se defender e defender a a cápsula tá no caso aqui e tá mas o que que mais vai fazer de defender aqui não falei apanha apanhar tá porque você tem que apanhar com ele porque tem muita defesa para isso tá e tentar aguentar o que mais puder de pancada tá e agora o dedo não aqui eu explicar por isso aqui não dá pra fazer o rock deve estar fazendo aí cima o rótulo aquele raio lá você faz com qualquer um aqui agora que eu vou explicar aqui o dreadnall fica mais fácil de fazer a defesa eu sei que é esse porque ele tava no meio então deixa aqui agora aqui vamos pular aqui ver se não consegue fazer você fazer o dreadnall você tem que ter um pokémon que é bastante defesa bastante vida porque é diferente dos ápidos os ápidos você tem que ter mais dano que você fazer esse aqui diferente você tem que ter bastante defesa bastante vida ó que você faz ele é muito fácil tá vendo tá e até até de sumir né porque passou chegou os dois minutos que tá faltando vai usar olha ele não tomou dano do greninja tá vendo ele ficou imune e ele tanca ele dá muito defesa que ele ficou em mim é esse que é ele eu sei que ele ele engana não você toma cuidado com o greninja que eu falei que greninja é chato vamos para você filho do ele e meu filho agora no zap você vai ver aqui vamos ver se dá para ele fazer os ápidos acho que os atacantes faz os ápidos mais fácil os atacantes solam os ápidos o dreadnall os defender consegue solar mas agora é esse daqui vamos ver se ele os atacantes foram mais fácil que eles os atacantes foram mais fácil aqui vou deixar aqui porque aí o greninja eu vou afastar o greninja daqui que o greninja vai ficar aqui para tentar fazer não vou deixar ele fazer o greninja ajudou eu aqui deu um pouco de dano mas acho que dá para fazer ó se não for atacante ó é muito difícil fazer os ápidos ele os os defender consegue fazer o dreadnall facinho mas a dificuldade fazer os ápidos entendeu eu acho que os ápidos de alguma coisa baseado no negócio do cara da hp depois vou dar uma olhada nele e aí e aí eu vou acabar o que eu vou acabar morrendo para ele ele roubou os ápidos de novo que merdito mas que que eu faço o que com esse boneco que me vem dando então ruim uma habilidade 4 3 2 1 1 ganhou uma derrota né mas ganhou uma derrota nessa bom mas aqui é só para mostrar para você o que que faz que não faz não é para ganhar nada só para mostrar que tem que fazer que não vai fazer focar a defensiva que não falei e aí e você tá se apanhar o máximo possível fazer objetivo tá vou mostrar esse tempo a dizer foi E aí E aí E aí